Qual era a importância de Machado de Assis ontem e a importância do Machado de Assis hoje? Bom, ontem, o Machado de Assis nasceu e a mãe dele faleceu logo em seguida. O pai dele casou com outra moça e o pai dele também morreu logo em seguida. Mas a madrasta dele era uma pessoa muito boa, ficou cuidando dele. Mas eles eram muito pobres, ela fazia docinhos e ele ia vender esses docinhos. Machado de Assis foi autodidata, ele frequentou pouco o colégio, mas ele se esforçou, procurou ser um cara culto, lia muitos bons livros, conseguiu ser um funcionário público do alto escalão. E ele é um dos caras mais importantes na literatura brasileira, não só em uma, mas em duas escolas. Ele tem grandes obras do romantismo, como Iaia Garcia, Helena, e também obras do realismo, como Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro. Além disso, o Machado de Assis foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele é considerado até hoje um dos maiores escritores de língua portuguesa da história e, sem dúvida alguma, o maior escritor brasileiro da história. Qual é a importância do Machado de Assis hoje em dia? Ele era negro. Inscrevam-se. Até mais.